Boa tarde, meus amigos e minhas amigas! Vocês estão bem? Palco do Momento Santa Inês, aqui no Maranhão. BR-316 é o palco. E eu queria reportar aí pra vocês, gente, como tá feio esse lugar aqui. De buracos. Começou já no Gurupi ali, né? Gurupi, Gurupi aqui do Maranhão. Tem outros estados aí com o mesmo nome, né? Gente, tá feio mesmo de buraqueira aqui, ó. Tá pior do que o Goiás, lá no próximo ao Jaraguá, né? Os buracos aqui. Agora aqui atrás, tava vindo... nós estamos em três carretas. Indo pro mesmo lugar, né? Pra Recife. E aí eu tô no meio, tem um colega meu aqui, um amigo meu, na frente, na dianteira. E outro na retaguarda. E aí o primeiro já deu sinal, que o buraco tava gigantesco, aqui na frente dele, né? Aí eu já liguei o alerta, já avisando o de trás também, já ligou o alerta. E lugar, assim, onde tem muitos buracos e a pista tá feia, né? Tá horrível, porque pra cá tá horrível. Você tem que andar devagar, né? E já prestando atenção na sinalização. E veio um... um truque lá de trás. Tá tudo parado e gravando já uma. Comendo, sabe? Olha, mas rápido demais, gente. Vocês não têm noção. E... ai, não acredito. Paralisação, olha. Tudo parado. Ah, bem que informaram lá atrás, a gente acreditou, a gente achou que tava liberado e nós viemos, olha. Os índios, é, falaram que índios estão fazendo manifestação. BR-316KM246. E aí, gente, ele pegou e veio muito rápido, né? Muito rápido ali. Tinha uma van já na frente dele. Vocês acreditam que o cara da van, ele freou por causa do buraco? E o cara do caminhão deu na traseira da van e o caminhão foi pro meio do mato lá. Só que não aconteceu nada com o motorista, graças a Deus. Mas, olha, a pancada foi feia, viu? Que eu ouvi daqui. Foi feia demais. Tem que dirigir com... Nossa, é... Tem que botar a segurança em primeiro lugar, né? Você tem que pensar dessa forma. E... E agora acabou a viagem deles lá, né? Imagine, gente, foi horrível, horrível, horrível. Ainda bem que não tinha, assim, gente dentro da van. Só tinha o motorista ali, né? Mas... Tem que cuidar muito. E agora? Ficamos aqui, né? Empenhado. Vou até desligar a outra câmera. Porque... Não sei que horas que a gente vai sair daqui. É... Fazer o quê, né? Essa é a situação, gente. A gente fica assim, ó. Na beira da BR. E já aproveitando também, gente. Eu quero ver se a gente conseguir chegar a tempo agora, né? Porque aqui são 15 horas e 53 minutos. E o horário de Brasília é 16 horas e 53 minutos, né? Eu quero filmar o posto Magnolia, que um inscrito aí do canal, Joaquim Magno, que eu vi ali, ele pediu pra filmar o posto Magnolia próximo a Belém. Então, o próximo, o mais próximo que eu conheço é o de Santa Inês, né? É esse que nós já estamos quase chegando. Ah, se não fosse quase, né? Olha, até aqui, 548 quilômetros. O posto, eu acredito que não tá longe. Tá... Eu acho que daqui, lá, deve estar uns 10, 20 km no máximo. Tá pertinho. Só que agora o problema é a fila aqui, né? A manifestação. E... Aí, se conseguir chegar de dia agora, aí eu vou filmar ali, né? Porque ele pediu que o pai dele ficava nesse posto e ele queria conhecer esse posto aí, né? O pai dele é falecido. Foi isso que eu entendi ali pelos comentários. E ele gostaria de conhecer o posto aí. Como eu estou passando hoje aqui, eu vou filmar. Que é o posto mais próximo Magnolia de Belém. É esse que eu conheço, né? E... Vou mostrar um pouquinho ali por fora pra vocês como que é. E agora, gente... A situação... Agora eu vou passar uma mensagem aqui, porque... Eu não sei que horas... Eu acabei levantando o volante. É... Eu não sei que horas que a gente vai ser liberado. Vamos aguardar aí, então, né? Até sermos liberados. Então, assim que se liberar aqui, aí eu já reporto aí pra vocês. E mostro lá o posto, se eu conseguir hoje, tá bom? Que Deus abençoe. Até daqui a pouco. Tchau. Então, pessoal. Agora liberou aqui, graças a Deus. 17 horas e 20 minutos. Os índios estão reivindicando aí. O governo cortou verbas. Aí resolveram de paralisar aí a pista. Mas graças a Deus que a gente não ficou muito tempo parado, né? Por isso que a gente não aprecia, não vai puxar, não vai puxar, não vai piar. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Parou tudo novo. Já fui premiado, pirei no feio, o cara entrou na trasegra, meu jovem. Nossa. Ah, essa é a vida do motorista, né, gente? Eu tava com a minha toalhinha, porque lá fora 37 graus, muito, muito calor mesmo. Ainda sem condições, né? Tive que prender o cabelo já, porque não aguentei o calor. E agora parado novamente, olha. Eita, mal anda, para. Ah, agora tá saindo. Ainda bem. Eu quero aproveitar e filmar para vocês de dia ainda. É, acabei de passar aqui na camadeira. Como é que tá esse moído aí, né? É fogo, viu? A gente tava lá atrás. E aí a gente viu o povo... A gente viu, teve algumas pessoas paradas, né? Mas ninguém avisou nada. E aí a gente perguntou no rádio. Mas o caminhão entrou aqui na minha traseira aqui e quebrou os foguinhos do carro todinho. Copiou? E aí... Aí ninguém falou nada. Aí depois... Outros avisaram que tava fechado. Mas como ninguém falou nada no rádio, a gente pensou que tava liberado, né? Aí nós paramos ali, porque a buraqueira tá muito feia, né? Nós tivemos que passar bem devagarinho. Aí passou um senhor ali com uma carroça. Aquelas carroças que aqui eles puxam... O boi, sabe? O boi que puxa a carroça. Não é igual... Bom, pelo menos no sul, assim, que eu vejo, mas é cavalo que puxa a carroça, né? E aqui eles usam muito boi. Aí passou... Aí nós perguntamos pra ele e ele falou que tava liberado. Aí a gente veio. E nessa... Ficamos parados aí na fila, né? Mas como eu fui falando aí. Ainda bem que foi rápido. E aí, a rádio tá ruim, hein? Vamos ver como é que tá aqui a situação. Eita. O que é que parou? Amanhã estaremos passando aí no Piauí. Teresina. Aí já tem uns índios, olha. Não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui são aldeias. Ah, PRF. Tupã. Ah, olha, eles estão com flechas. Arcos e flechas, olhe. Também que o pessoal tava comentando ali que eles estavam armados com arcos e flechas. Alô, agora não vai. Ai, meu. É nóis, chove. É agora, vamos dar paixão aqui no tapete. Então, mano, é isso aí, gente. Por enquanto, por enquanto, né? Eu não troquei a câmera. Não coloquei aquela outra que vocês viram que a imagem está melhor, né? Ela não trepida muito. Eu deveria ter colocado virada pra mim, como vocês pediram. Só que o suporte do celular, que eu tô filmando com esse aqui com o celular, ele fica parecendo o pezinho ali. E daí, como tinha algumas pessoas que não gostaram, eu resolvi filmar, sim. Porque é da forma que eu consigo, né? Que eu tenho aí. Do outro jeito ali, ele começa a aparecer o pezinho. E eu também não gostei. Então, por isso que eu acabei deixando ainda. A virada pra mim com essa câmera que tá pulandinho. E daqui a pouquinho, então, assim que nós estivermos aí chegando, né? No posto, no Magnolia, eu já... Eu mostro aí pra vocês, segundo as informações, aí já estamos quase chegando no posto. Falta menos de... Menos de 10 quilômetros. Aí, se quiser, eu não lembro. Um pouco que um jovem entrou na traseira do posto. Eu, pedi, mas... Ele tá indo aqui, se quiser, eu vou demorar um pouquinho aí na fila. Ah, fala isso não, Tubarão. Fala isso não, que não vai ter que ir nesse tipo de banca, vai ter que parar. Tá forte aqui, o cara entrou na traseira do outro também. Você tá doido? Tá, mas eu tô do seu lado, 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 eu tô do seu lado. Não acabei de passar a ponte aqui, amigão. Vai de lindo esse rio. Não conheço, não sei que rio é esse e o nome do rio. Quem souber, eu vou pedir pra colocar aí nos comentários. O que aconteceu depois, você baixou. Tá, tem que parar de novo. Tem que resolver a parada é PF. Também tá em cima da pista. Pindaré, Mirim. Bom jardim. Então daqui a pouquinho, eu mostro aí pra vocês a chegada aí no posto, tá bom? Então, até daqui a pouco, novamente, hein? Vê se veja. Então, gente, estamos chegando agora aqui. Posto no Magnolia, né? Santa Inês. Maranhão. Dois aí pra tomar uma duchinha, né? Comer alguma coisa. Aí eu não sei ainda se nós vamos seguir viagem ou vamos pernoitar por aqui mesmo. Então, esse é o posto, né? Onde a maioria das pessoas ficam. Magnolia 7. Tem 4 grãni. Tem 4 grãni. Tem mais um, só ele fica mais pra trás Agora eu vou mostrar ali pra vocês O banheiro, né? E um pouquinho do pátio aqui Pra vocês ficarem conhecendo aí Junto comigo, tá bom? Até daqui a pouco, mais uma vez Oi pessoal, mais uma vez aqui Voltei, né? E eu quero, antes da gente descer ali Pra me mostrar o pátio e o banheiro ali pra vocês Onde eu vou tomar banho, né? Eu quero mandar um salve Pra quem pediu aí de Feira de Santana Na Bahia Brasília, Juiz de Fora Minas Rio de Janeiro, Veranópolis Aí no Rio Grande do Sul Nova Olinda, Tocantins Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Aracaju, Sergipe Botucatu, São Paulo Uba, Minas Gerais Piauí E pra finalizar O Mario do Japão Que foi pedindo um salve aí Pra mim que eu fui vendo ali pelos comentários Tá bom? Agora então eu vou descer E tomar um banho Que é uma estrada que eu tô Sui pra caramba, gente Tensão A hora que nós estávamos ali parados, né? Vou pegar minhas coisas Que eu já deixei aqui separadinha Pra facilitar E pra adiantar o processo, né? Porque A vida de motora Que vocês sabem A gente tem que correr Correr E aí o pessoal já avisou ali Que não sabem Se a gente vai ficar aqui Nesse posto mesmo Ou se vamos comer, né? Jantar aí Tomar um banho E seguir viagem Talvez Vamos ver aí Conforme vai dar o horário, né? Deixa eu me ajeitar aqui primeiro, gente Ai, grudou? O pátio ali atrás Vocês já viram, né? Agora eu vou Pra lá Deixa eu dar uma perguntadinha aqui Pessoal Então pra cá Paga banho aqui? Não Então Então eu vou indo ali Tá Tá claro Tá bom? Tá bom Então Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Todos os carneiros aqui, né? O pátio é bem grandinho Eu lembro Peraí Deixa eu ir por aqui Que é pra cá Como eu quase não venho É... Quase não faz, né? Pro lado de cá Eu, pelo menos, quase não venho Chegou um pouco perdidinha Nos postos aqui, mas... O pátio grande, né? Esse é o posto Magnolia Restaurante onde... Abriu uma lojinha aqui Que não tinha antes, olha Ali... Pela lateral onde... Aonde a gente vai passar pra ir tomar banho É o restaurante onde nós vamos jantar A rampa do posto Pode ir cá Tô segurando direito aqui E aqui é o restaurante, olha Olha a galera, olha Aqui, olha É o corredor pra ir pros banheiros Cheio de passarinho Então é aqui Lá o banheiro masculino Lá atrás E aqui é o feminino Tá bem liquinho aqui Oi 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 Tchau Tem um espelhinho Porque é Morpia Gente, olha aqui Olha pra tomar banho Ai, eu tava com uma claridade Peraí, esse jeito tá aqui? Tá aqui, olha Trago É um O registro, né? Deixa eu ver se os outros também são assim Tem o vaso sanitário É, a maioria é assim mesmo Acho que eu vou tomar banho aqui Olha, que engraçado, né? Diferentíssimo Tem a trameira aqui em cima Só montei Aqui tem o vaso sanitário E o chuveiro Deixa eu vir pra brincar Aqui, ó É um cano Esse aqui dá pra ver melhor Ai, filho Toma banho aqui Eu não vou, não dá pra abrir mais Porque ele vai mais pro Odela Água Do que pra cá, eu acho E toma banho Tá bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado, né? E mais esse vídeo aí E eu tô super feliz aí com a companhia de vocês Obrigada, gente Deus abençoe a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau